Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu vou apresentar pra vocês mais uma configuração, só que dessa vez Vai ser uma configuração Workstation Ou seja, uma estação de trabalho, ó, em inglês tá, 100% Ou seja, uma configuração pra você aí que trabalha com design E também com renderização, edição de vídeos e animações 3D É uma configuração que muita gente tem dúvidas Mas na realidade é bem simples e fácil de explicar E também de montar uma configuração pra essa finalidade E antes de mostrar todos os componentes Eu queria pedir pra vocês colocarem algumas sugestões nos comentários Porque daí eu posso ter mais ideias pra fazer outros vídeos como este Então é isso galera, espero que gostem E vamos aí ao hardware utilizado nessa config O primeiro hardware da nossa lista é o processador E como eu falei pra vocês galera, não tem muito mistério A gente só precisa de um bom processador Já que a gente vai mexer com programas que valorizam multicores E no caso a gente tá usando aí um i7-6700 Que é um Skylake Um processador até recém lançado Mas não se prendam ao Skylake Eu coloquei particularmente ele Porque o preço tava bem equiparado ao da quarta geração Então não faz mal né, a gente colocar um Skylake Já que é um processador mais recente Só lembrando que os Skylake eles são LGA1151 Isso significa que a sua placa mãe também tem que ter o mesmo soquete Pra ser compatível Esse i7 vem com um clock base de 3.4 GHz Mas chega a 4.0 no turbo E o mais incrível que a Intel arrebentou dessa vez É o TDP Mesmo sendo um i7 Esse processador tem um TDP muito baixo De apenas 65 watts O valor desse processador aqui no Brasil Tá por volta de 1600 reais No cartão aumenta um pouquinho E lá em Portugal tá 330 euros Outro componente que a gente precisa levar em consideração Na hora de fazer uma workstation É a placa mãe Normalmente uma pessoa que vai trabalhar com design Por exemplo Ela utiliza bastante dispositivos Como por exemplo HDs externos Ou um pendriver Então você precisa ter Uma boa quantidade de USBs E essa placa mãe aqui que eu escolhi tem tudo isso Placa mãe da Gigabyte Modelo GA Z170M D3H Como vocês podem ver aí nas imagens Ela possui dois slots PCI comum E mais dois slots PCI Express Portanto ela dá suporte pra Crossfire X Que no caso aqui a gente não vai utilizar Mas enfim É um adicional dessa placa mãe Outra questão bem importante São o número de SATAs Essa placa vem com três SATAs Express E mais seis SATAs de 6 Gbps Que são os mais velozes atualmente Que permite a adição de muitos dispositivos de armazenamento Ela suporta até 64 Gbps de memória Sendo essas do tipo DDR4 Na parte de trás Temos aí quatro USBs 3.0 Mais dois USBs 2.0 E áudio de 7.1 canais Além disso ela tem o PCB Que lida com a parte do áudio Todo isolado do restante da placa Fazendo com que a gente não tenha interferência alguma No nosso áudio Só complementando aqui sobre as especificações Essa é uma placa que tem um bom suporte também Pra overclock Mesmo o nosso processador não sendo desbloqueado Caso você queira optar pelo i7 6700K Você vai conseguir aí ter uma boa margem de overclock com essa placa O valor dela é um pouquinho salgado galera Ela tá aí na faixa de 750 a 800 reais Mas eu acho que ela se encaixou muito bem aqui na configuração Pra galera de Portugal Eu não encontrei esse modelo aqui específico Então eu deixei uma alternativa Que vocês conseguem ver logo abaixo do preço Que eu coloco em euro Pra parte das memórias Eu coloquei aí quatro módulos de 4GB cada um Totalizando 16GB Nossa configuração vai ter bastante espaço de memória É bem importante numa workstation A gente ter bastante memória Já que a maioria dos programas que lidam com modelagem 3D Utilizam aí bastante memória RAM Então eu considerei aí 16GB de bom tamanho Tratam-se de memórias da Kingston Modelo HyperX Fury Essas daqui são memórias DDR4 Então tem um clock aí de 2400MHz E uma tensão bem baixa de 3,35V Cada módulo desse atualmente aqui no Brasil sai por 135 reais Então eu fiz a soma aí A gente vai gastar com memória 540 reais Pra quem é de Portugal cada módulo sai a 25 euros E aí vocês estão vendo todos os valores E galera pra disco rígido Na verdade eu optei aí por colocar apenas um Toshiba de 1TB mesmo A gente não tem muito o que falar sobre HDs HD não é uma coisa que vai mudar tanto assim Mas fica esse adendo pra quem quiser colocar um HD com mais espaço O HD de 2TB por exemplo eu achei por 520 reais Outra questão também é a inclusão de SSDs O que seria bem legal porque a gente pode ganhar aí Alguns segundos pra carregar os nossos softwares E na placa de vídeo que juntamente com o processador São os dois componentes mais importantes na configuração É uma PNY Quadro K610 E muita gente tem dúvida sobre as placas de vídeo Qual é a diferença aí da Quadro pra GeForce O pessoal sabe que a linha Quadro é voltada pra Workstation Mas não sabe o porquê E muitas vezes as especificações das duas são parecidas né Por exemplo, se a gente pegar essa Quadro K610 Ela é bem parecida em termos de especificação com a GT 740 Porém a Quadro ela tem algumas diferenças galera Porque ela é especialmente produzida pra renderização Utilizando precisão dupla Ou seja, ela tem muita vantagem sobre uma GeForce Que tem praticamente as mesmas características Por esse motivo ela consegue ser mais eficiente na hora da renderização Outra dúvida que também é bem recorrente É se uma placa Quadro funciona pra rodar games Bom, ela não é especialmente pra isso E eu já adianto que ela roda sim em alguns jogos Só que o desempenho vai ser bem abaixo de uma GeForce E uma coisa interessante de citar É que essa configuração aqui ela pode virar gamer Alterando a placa de vídeo a gente já consegue isso Com esse preço aí de 900 reais E a gente consegue uma GTX 960 por exemplo Bom, finalizando aqui a parte de placa de vídeo A Quadro K610 da PNY Tá custando aqui no Brasil cerca de 900 reais A gente tem alguns modelos de quadro bem caras no mercado Essa daqui já é suficiente pra você sentir uma grande diferença Na hora de renderizar Então foi essa a opção pra esse vídeo Na fonte eu coloquei uma Cia Sonic S12-2 de 520 watts É uma fonte excelente Uma das melhores nessa faixa de preço Até 400 reais Você teria a opção alternativa De colocar uma outra fonte Até porque Essa configuração aqui tem um TDP baixíssimo Consome pouca energia Por exemplo Até uma fonte de 350 watts Que seja de boa qualidade Vai conseguir suportar tranquilamente essa configuração Mas eu resolvi colocar a Cia Sonic com potência um pouquinho maior Do que a pedida na configuração Já pra gente trabalhar com essa folguinha Que vai nos proporcionar também uma melhor eficiência Já que o nosso PC vai ficar ligado a maioria do tempo É importante a gente trabalhar com essa folga Até pra gente manter os componentes com uma baixa temperatura Essa fonte tá saindo a 390 E é uma ótima pedida galera Recomendadíssima pelo canal Finalizando com todos os componentes dessa configuração Temos o gabinete E hoje a gente vai utilizar o PC Yes Jaguar Esse gabinete aqui como principal característica Tem a questão de isolamento acústico Isso é bem importante né Pra quem tem um PC Que o foco é trabalhar com edição de vídeos Então não poderia faltar aqui um gabinete Com o isolamento acústico Além disso Esse gabinete tem bastante USB São dois USBs 2.0 e mais dois USBs 3.0 Tem aí entrada pra áudio Entrada pra cartão SD E controlador de fã no seu painel É um gabinete midi tower Tem dimensões razoavelmente boas E vai suportar toda a nossa configuração muito bem Na parte de dentro Como vocês podem ver aí nessa imagem Ele é bem simples Mas dá um suporte pra que é o manejamento ideal E a parte da fonte é isolada dos demais componentes O design dele é bem simples Você não tem muita frescura Nem muitas curvas São traços bem discretos O valor dele aqui no Brasil Tá na faixa de 420 reais É um valor bem alto A gente tem algumas alternativas aí no mercado Por exemplo O Carbide 100R Silent Edition Que inclusive é uma opção pra quem mora em Portugal Então galera No finalzinho do vídeo Eu sempre coloco aí a lista de peças Onde eu coloco todos os componentes utilizados E os seus respectivos valores É mais pra gente ter uma visão geral da configuração E ver aí o que que tá faltando Se tem algum componente que tá bem abaixo dos demais E também ver a questão de upgrades futuros No caso aqui Como eu já tinha falado Você pode transformar esse PC em um PC Gamer Pra isso é só a gente trocar a placa de vídeo Outra questão que é interessante de abordar Seria a inclusão de SSDs Porém isso vai do bolso de cada um O restante acredito que eu não alteraria Até porque essa configuração tá bem dentro Do tema proposto E com isso a gente encerra mais um vídeo do canal Espero que tenham gostado Deixem aí os seus comentários Isso é bastante importante pra mim Saber aí se eu tô fazendo o trabalho corretamente Se vocês notarem algum erro também no vídeo Pode colocar aí nos comentários Que eu vou tá adicionando anotações Pra que nenhuma informação Seja passada de forma incorreta Bom galera Vou ficando com mais um vídeo Um abraço a todos Tudo de bom É nóis Tamo junto